Tânia, serão 90 dias de vazio sanitário. O prazo termina no dia 30 de setembro. Até lá é proibido plantar soja no estado. O Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, é o responsável pela fiscalização do cumprimento da medida. O alerta é que os produtores cumpram a medida por se tratar de uma praga extremamente prejudicial à economia nacional. Aquele que não cumprir a legislação fica sujeito a multas, assim como nos anos anteriores.